O amor é uma experiência narrada de várias formas, antes de tudo compreendido como experiência ocidental, fruto de uma literatura específica, o amor tem a sua história, e a sua história antes de tudo, uma história que pode ser compreendida nas suas raízes a partir daquilo das palavras que eram usadas na filosofia grega e na Grécia como um todo, para construir o campo do que a gente tem como amor, uma espécie de tipologia do amor, essa tipologia do amor, seguindo alguns termos específicos, abre um leque de entendimento de tudo que a gente pode hoje compreender como amor e daquilo que a gente vai falar ao longo desse curso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí